Olá, eu sou Fabio Franchini, estou aqui no estúdio N4 Master, a gente acabou de finalizar o trabalho, fizemos uma gravação aqui, três músicas com um clipe, o N4 Master é um estúdio que tem um espaço físico muito bom, a equipe fantástica e o resultado ficou muito legal, eu espero que você curta e aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, comente, vai lá, deixe seu comentário, achei isso legal, achei isso bacana, eu espero que vocês gostem, Acústico Class, valeu? Então galera, seguinte, fizemos um trabalho espetacular, a gente veio com uma pretensão de fazer uma coisa e saiu com um trabalho muito superior ao que a gente imaginava, a equipe aqui do N4, na pessoa do Tiago Ferretti e do Alexandre, nos deram um maior suporte, foi muito legal, a captação de imagens foi feita pelo Cid Landerson, e eu espero que vocês se amarrem o tanto quanto nós nos amarramos, esperamos vocês lá no YouTube e em todas as plataformas digitais conferindo o nosso som. Valeu, um abraço e até uma próxima! Então galera, falar do Acústico Class, quero falar que foi uma experiência maravilhosa, em primeiro lugar amizade com o Jason, com o Fábio, uma experiência bacana, um estilo de som diferente que a gente trabalhou, apaixonado pelo projeto, quero convidar todo mundo a curtir a página deles no Facebook, no Instagram, a seguir os vídeos, vem muita coisa bacana, a gente fechou uma parceria muito massa, eu particularmente estou apaixonado pelo projeto e se Deus quiser a gente vai trabalhar muito tempo junto aí. Grande abraço aí, demais a galera, se inscrevam no canal da galera aí, Acústico Class. Eu e o Thiago, a gente fica muito contente e orgulhoso do material, material expressivo, material que realmente está virando a tendência acústicos, muitas bandas também, em relação ao mercado, tende a fazer agora um mix, como é que se chama no Internacional Split, uma banda participando com a outra, projeto acústico e tudo. Achei muito massa esse envolvimento e, assim, vamos ver pra frente o que vai acontecer, nossos projetos também, a gente está pensando em fazer o canal N4, então, pô, muito massa, cara. Achei, assim, surpreendente o material e a galera que assistiu vai se arrepender. Abraço! Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.